E aí galera, Felps falando e bem vindos ao meu canal, e neste vídeo voltamos aqui com mapas, um showcase, super magia, haha, ai meu Deus, hoje eu vou mostrar o mapa aqui pra vocês, feito no Minecraft, o que é, bonitão, esse aqui chama blocaria, você vê que já é bonito, eita, tá fazendo, heee, 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 esse que chama blocaria, no estilo de terraria, e é muito legal esse mapa, eu dei uma testada de leves, e eu vi o vídeo mostrando como que o mapa funciona, e eu queria mostrar aqui pra vocês, tá aí pra download aí embaixo, então, por favor, vão lá testar, joguem, sei lá, façam o que quiser com ele, primeiramente você vê aqui que a gente pode escolher qual que é o dia que a gente, o tempo que a gente vai querer, se vai rodar o dia também, a gente quer que rode on ali, É, eu vou colocar no morning, beleza, morning, é, vamos colocar no normal, beleza, ó, mudou até o negócio aqui, aqui, aqui a gente pode deixar no, no spectator por enquanto, vamos escolher um, não, não, vamos deixar no survival, heee, burrito, a gente escolhe um villager, dá pra jogar até com 5 pessoas, isso é legal, ao mesmo tempo, no caso, eu vou escolher o vermelho, Vermelhinho, beleza, bem-vindo a blocaria by Brutac, você está jogando com o vermelho, e o que acontece, é, blocaria, terraria, terraria 2D, e o que acontece, aqui a gente mexe, a gente anda por aqui, o que a gente quebra aqui, quebra lá, e aquele ali é a gente, olha ali a gente, olha lá, bonito, o que a gente quebra aqui, quebra lá, o que a gente coloca aqui, coloca lá também, Então, no caso, vamos fazer a primeira coisa que a gente sempre deve fazer, quebrar a madeira, pra que serve você olhar do outro lado, pra você se localizar, é uma boa, em multiplayer também, você se localiza, né, e você pode ver até lá embaixo, já que terraria, você consegue ver o que tem embaixo, em cima de você, isso aqui serve como uma tela, você vê o que que tem pra baixo, ou seja, se eu cavar, se eu tiver exatamente, vamos, vamos colocar aqui, aqui em cima, e começar a cavar pra baixo, eu vou cair na lava, a gente não quer isso, não sei se você quer, mas eu não quero, o que a gente vai fazer, a gente pode construir uma casa, também, e olhar pra frente, pra ver como ela ficou, por exemplo, né, então vamos construir uma casa aqui, rapidamente, e ir atrás dos minérios, eu vou só jogar aqui, rapidão, não vou, não vou fazer série, nem nada desse mapa, uma coisa que ele devia ter colocado é, é, quebrou um bloco de baixo, quebra tudo, né, mas não, não tá assim, infelizmente, pode ser que ele faça uma outra versão, não sei, não sei, mas, é, essa versão aqui, tá, tá assim, a gente tem que quebrar a madeira inteira, olha como eu sou bonito, eu sou um villager com um bloco na cabeça, é, nada melhor que isso, beleza, pegamos aqui já, 56 madeiras, já dá pra fazer uma casinha, bonitinha, vamos matar a galinha, mata a galinha, mata a galinha, matei galinha, vamos fazer aqui uma casinha, bem de boas mesmo, Olha lá, nossa casa, ah, que bonito, que legal, isso, isso eu achei bem legal, que você consegue construir as coisas e olhar pra frente pra ver como ficou, é, aí aqui fora, eita, coloquei a outra porta, aqui vai ser nossa, nossa pequena mina, Eu vou fazer um negócio aqui, agora eu vou pra frente, só pra não, aqui ele, ele mudaria, né, tipo, ficaria ruim pra gente andar, então eu vou fazer aqui atrás, e a partir daqui, a gente vem pra frente, vamos minerar, Olha a gente ali, a gente sempre pode, quando você estiver sozinho, você fala, nossa, tô triste, nossa, tô, 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 tô sozinho aqui nesse mundo, você olha, eita, olha eu ali, aí você fica feliz, É, tudo bem que a gente foi pelo pior caminho, porque a gente sabe que é ali que tem carvão, ah, eu queria mostrar também uma outra coisa aqui, que é mudada, né, através do mapa, que é, deixa eu mostrar, A gente não planta árvore só colocando a árvore, não, a gente não planta assim, é, eu vou plantar desse lado aqui, a gente faz isso aqui, ó, olha só que demais, pô, taquei, Aguarda, aguarda, ó, tensão, tensão, aguarda, ah, meu Deus, aê, cresceu, cresceu, cê viu, né, demora um tempo, pode variar, assim como a árvore normal no Minecraft, né, varia, um tempo pra tempo, Mas aqui você só, é só tacar no chão, só precisa plantar realmente, porque plantando realmente, ela demora um pouco, ela demora muito mais, Se você fizer desse jeito, demora bem menos, eita, olha só, quase caí na lava, vamos continuar reto aqui, achamos carvão, ó lá, ele seguiu exatamente aquilo mesmo, muito bom, É, vamos pegar aqui todo esse carvão, ah, deixa eu fazer uma picareta, nossa, deixa eu fazer uma picareta de pedra logo, meu Deus do céu, não aguento mais, parece um russo andando, ó lá, Vamos fazer aqui duas coisas, uma picareta de, de preda, fornalha, vou quebrar esse aqui, colocar a fornalha aqui, não sei porque que eu vou queimar alguma coisa, Mas beleza, eu tenho a fornalha de qualquer modo, né, aê, ferro, ó, tem mais ferro ali embaixo, depois a gente tem que pegar, Eu achei a ideia, achei a ideia muito, muito, muito boa, mas ele podia fazer uma atualização ou alguma coisa assim, Ou alguém aí, se alguém souber fazer essas coisas, podia fazer um mapa com muitas outras dinâmicas, né, porque essa dinâmica aqui principal é muito legal, E a dinâmica de plantar árvore também, mas são as únicas coisas, e jogar no multiplayer, no caso, até 5 pessoas, mas são as únicas coisas, Podia ter, tipo, dinâmicas do Terraria mesmo, ou acabar vindo bichos diferentes voando, ou ter uns outros biomas, um game mode nisso aqui seria bem legal, cara, Deixa eu fazer duas, duas chests, vou até que acabar fazendo half slab, Aê, eu fiz andesite polido, essa pedra é muito bonita, por sinal, dá pra fazer umas casas legais, é a pedra nova, né, Bom, eu fiz aqui um machado de pedra, vou dar um update aqui na casa, vamos ver como bonita vai ficar olhando ali pra, Ah, nós ali, é, eita, nós, eita, tá anoitecendo, não terminei a casa, aí fica complicado, Ah, tem que fazer tocha também, né, esqueci desse detalhe, é, saco, Vou ter que pegar, aonde, aonde, ali, vou ter que pegar lá, rapidamente, rapidamente, vai, corre, corre, Ah, meu Deus, aê, tocha, 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 beleza, beleza, vou colocar uma tocha aqui, Vou colocar umas tochas, eita, tem zumbi já, vem cá, vem cá, enfrenta, ali não tem zumbi, né, É, né, o espelho, o meu espelho, ele é, é sem mob, ainda bem, ai, 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 tossi, matando, não sei o que aconteceu, Eita, tem um creeper, tá fechado a porta, fecha a porta, nossa, creeper quase veio aqui, Bom, vou deixar aqui meus baús, tem chance de aranha escalar isso aqui ainda, vou deixar aqui meu baú, É, ó, como tá a casa, ah, não aparece baú? Eita, que saco, devia aparecer, mas vai, vamos colocar tudo aqui, Beleza, alguma coisa já, tochinhas, machado, tem que achar ovelha pra fazer cama, e peguei aqui, fiz iron, muito bom, E bom, vou ficando com o vídeo por aqui, porque era só mesmo um show off, loucão aqui, deste mapa, É, muito obrigado a todos que assistiram, espero que vocês testem aí, e joguem com amigos, Porque com amigos disso aqui deve ser muito legal, é, questão de, cada um faz uma coisa e tal, Dá pra explorar bem mais, olha eu ali, que coisa bonita, olha eu ali, ó, muito obrigado a todos que assistiram, Não esquece de deixar o like, o, o, comenta aí, compartilha com os amigos, e jogue com os amigos, Muito obrigado a todos, se você não for inscrito, ai meu Deus, o creeper ainda tá ali, o creeper ainda tá ali, ali, cuidado, É, muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado, e, muito obrigado, chega né, fui!